Eu fui convidada pelo Máximo a dar esse curso. O filho dele é chefe de cozinha, meu cliente, meu amigo aí de longa data por conta de trabalho. E ele viu as fotos que eu fiz pro filho dele, enfim, tinha esse relacionamento. Então me convidou pra dar, fiquei muito feliz. E logo em seguida eu comecei pelo Foto Gourmet e logo em seguida eu propus para que fizéssemos então o Food Styling. E ele topou tudo e então eu estou há quatro anos dando aula na Pan-Americana. O que eu acho bacana é que os meus alunos, essas quatro, oito turmas que eu formei na Pan-Americana, eles sabem muito bem como conduzir aí uma carreira honesta, uma carreira ética, né? Sabem cobrar corretamente para um trabalho, sabem tirar um briefing do cliente. Sabe como conduzir uma cena fotográfica com o Food Stylish, com o produtor de objetos. Daí as pessoas me perguntam, Luna, mas você não tem medo de formar tantos fotógrafos especializados, né? E virarem seus concorrentes, né? Eu digo que não, eu não tenho medo disso, né? Eu tenho medo das pessoas que entram no mercado sem noção, né? Fazendo um trabalho ruim, cobrando muito barato e aí atrapalhando todo uma categoria que é tão difícil de construir, né? Uma unidade, valores, né? Então, na verdade, o que eu tenho medo é disso. São de pessoas que não saibam como engajar nesse mercado, que não sejam éticas, né? E graças a Deus, pelas notícias que eu tenho aí, os meus alunos são bem profissionais, assim. E graças a Deus, pelas notícias que eu tenho aí, os meus alunos são bem profissionais.